E desmontar tudo, né? Para sair adelante e conseguir algo, né? Bola trabalhada, é a chance! Gol! É, da Bolívia, abrigo de novo! Duas vezes abrigo! Eu comecei jogando no Clube no 13 de Maio, aos 12 anos, minha mãe não queria que o Valle juegue porque era grande, mas eu sempre fui fanático do futebol e não me importava a idade com a que eu aprendi, sempre me gostou. São José, na verdade, é minha casa. É algo que aqui iniciou tudo também, né? Agora é a escola, por trabalho com meu pai também, é algo muito importante. São José que me abriu as portas. Com o Germain, que estive em cada momento, em cada faceta minha vida. Ele estive aí presente, ajudando-me com algumas coisas que eu precisava, né? Ele sempre, sempre teve a fé em mim, em que eu ia conseguir grandes coisas. E graças a Deus eu estou conseguindo. E às vezes ele me fala e se ríe. Eu sempre confio em bobo e a verdade é que isso me faz sentir muito alegre e a seguir trabalhando por o mesmo caminho que eu sigo dando. Se me deu a oportunidade de representar em São José, em um sul 14, que foi departamental. Salimos em terceiro lugar. De aí, já se foi engranando minha vida e me divertindo de isso que eu faço. De aí, se me foi no colégio, no colégio Marista. He viajado aos clubes nacionales e me ajudou também. Mas era um sonho que eu tinha desde criança. Eu sonho de debutar em um equipe da Liga, o fiz. Jugar e representar a minha seleção. Também foi um dos meus maiores sonhos. Se me deu em esta SU-23 e agora meu objetivo também é representar a maior. Como me disse Faria, uma vez em partido contra Colombia, amistoso, Eu sou o meu objetivo. A você não conhece você, me disse na cara. A você não conhece você, mas vão conhecer. E convertir esses goles, a verdade é que me serviu muito. E como te disse, cada trabalho que você faz tem seu fruto. Somos conscientes de que vamos seguir trabalhando para que se devine grandes coisas. Toda a família nos sentimos. Eu sou o amigo. Fuerza, o gol. Eu sou o gol.